Vamos compartilhar os sentimentos, é Miss Voco, Catarina, vida louca, também ama, também ama, também ama, também ama, também ama, também ama, vai, vai, vai Ouça a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar com nós essa escama Tamo tudo junto e sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebre o cateado e faça o fogo ali Conto uma palavra, mando mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz, chegar do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz, chegar do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado E essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E o que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que o nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada, eu não marco bobeira Acredito só no risco das crianças DJ Pablo Mg, o rei do grave 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 A CIDADE NO BRASIL